Coeta, o moto é do Cazuza Ferreira Na viagem quebrei meu caminhão E a carga que levo é de saudade Vamos embora, coeta No passado eu ainda cria sola Deitando o sartão do interior O desejo de ser um cantador Eu deixei a cartilha e a escola Pra sair pelo mundo com viola Eu deixei minha mãe aos dez de idade De partilha eu não estava com vontade Minha mãe soluçando também não Na viagem quebrei meu caminhão E a carga que levo é de saudade Comecei no período de infante Quando ainda não tinha uma bagagem Recordar do início da viagem É papel de quem é a todo instante A viagem do tempo é tão distante Que na vida inteira eu fiz metade E voltar eu me quebro de saudade Mas é sempre pra frente a direção Na viagem quebrei meu caminhão E a carga que levo é de saudade Certo dia eu em casa decidi De cantar numa feira da cidade Pra meu sonho virar realidade Como um pino nas costas eu segui Pra voltar para a terra onde eu nasci Eu desejo, mas fico na vontade Que a tristeza, angústia e ansiedade Incomodam demais o meu coração Na viagem quebrei meu caminhão E a carga que levo é de saudade E a carga que levo é de saudade Amém? 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 Na viagem que eu sou um dos fregueses Tem amigos e grandes cantadores Tem pilantras, covardes e cantores Cantador qual Caetano ou Menezes Embarquei, embarquei nesse trem aos nove meses Já passei dos quarenta de idade Vez em quando vem uma autoridade Me cumprindo com multas de paixão Na viagem quebrei meu caminhão E a carga que eu levo é de saudade Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Eu só sou autodidata, você é como um doutor Um exímio cantador que o colega não maltrata Mas já está na bola exata De parar na cantoria Até a meio tempo Temos mais um agrado Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia O aplauso sei que eu preciso O povo deu sem ser ruim Tô vendo que tapetim tá virando o paraíso No cofre do improviso Eu tirei tudo que havia Eu só fiz porque sabia Que tô muito bem do claro Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Aqui não tem multidões Tem pessoas excelentes Ouvindo os nossos repentes Pedindo as nossas canções No fundo, no fundo dos corações No fundo dos corações No fundo dos corações No fundo dos corações O meu repente se enfia Feito faca e galancia Encontrada no roçado Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia Povo bom, muito obrigado e adeus até outro dia